Boa noite. Mudança de zoneamento no bairro Jaboticabau é tema de audiência pública. Onde posto libertará, no primeiro momento, ser construído para o pobre, isso é mais importante, cerca de 2.500 casos populares. Ronaldo Rosa destaca prioridades dos moradores do Parque do Sol. Que se faça uma higienização no bairro, uma imunização, porque muitas crianças estão sofrendo lá com a presença de mais diversos tipos de bichos lá, as crianças estão aparecendo com feridas no corpo. Instituto que incentiva a doação de medula tem Saul Spinelli como conselheiro. O que nós temos que fazer é aumentar a questão do banco de doadores, implementar núcleos de transplante e investir na pesquisa. Agora, no Canal da Comunidade. As comissões permanentes da Câmara promoveram uma audiência pública para discutir a alteração na planta de zoneamento urbano. A medida é necessária para implantar projetos habitacionais no bairro Jaboticabau. O plenarinho da Câmara ficou lotado para a audiência que foi conduzida por Patrick Cavalcante, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O debate foi em torno do projeto de lei complementar do vereador Paulo Neckli, que busca estender o perímetro urbano do bairro Jaboticabau. Quando há alguma mudança no plano diretor, o zoneamento é obrigatório, então, que a Câmara possa fazer, então, após o trâmite legal no CMDI, haja audiência pública. E hoje à tarde, então, as quatro comissões permanentes se reuniram com a comunidade. Tivemos aí uma boa presença de moradores de vários bairros da cidade para discutir, então, o projeto de lei da autoria do vereador Paulo Neckli, que muda o zoneamento no bairro Jaboticabau, de uma rua lá, onde tem dois empresários que estão interessados em uma área, mas como lá é uma localidade que está como uma zona rural, ele quer fazer uma mudança de zoneamento para que ela se torne, de uma forma resumida, estou aqui passando para os nossos telespectadores, na zona urbana. E isso carretou, então, esta audiência pública, o debate muito amplo com a comunidade. Isso é importante poder ouvir a comunidade. Quero deixar muito claro que não está sendo votado e sim nós estamos ouvindo a comunidade nesse momento, para que, posteriormente, então, os vereadores possam analisar todas as informações que tem no projeto e, posteriormente, então, lá no futuro nós votarmos. Esse projeto é bem simples. Nós estamos apenas propondo a alteração do perímetro urbano, onde possibilitará, no primeiro momento, ser construído para o pobre, isso é mais importante, cerca de 2.500 casas populares. Essa é a parte principal, porque hoje, em Passo Fundo, raramente tem proprietários que têm áreas disponíveis, mas eles não querem mais trabalhar dentro dessa faixa que se chama faixa 1,5, onde a renda da família deve atingir até 1.800 reais. Essa é a essência do projeto. E, vereador, inclusive, o senhor mencionou na audiência que o próprio governo federal tem deixado de ofertar imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. É, a dificuldade é geral, né? Então, nós não podemos, essa casa aqui, que é representante do povo de Passo Fundo, não pode virar as costas para o pobre, né? É nesse momento, sim, que o vereador tem que participar e tem que ajudar aqueles menos nesses estados. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia é contra o empreendimento que não contempla a faixa de renda mais pobre. Por isso, Júlio Gonçalves trouxe uma sugestão aos vereadores. Porque não atende a população do faixa 1, né? Que é a população mais pobre, né? Que ganha abaixo de 1.600 reais. Então, ela vai atender a uma demanda acima de 1.600 reais, né? Que é a faixa 1,5, que são outros critérios, né? Então, no nosso entendimento, ela deve entrar como zona de ocupação prioritária, né? Que vai para qualquer tipo de empreendimento ou financiamento do mercado imobiliário são outros critérios, né? Que o município e o estado vai usá-los. A representante da Comissão de Direitos Humanos explicou que existem em Passo Fundo várias áreas que comportam projetos habitacionais. Desta forma, Edivânia pediu cautela para a análise do texto. Nós temos 124 vazios urbanos e pensar que hoje ir para o perímetro rural fica muito mais difícil aquilo que antes nós já tínhamos dito. Cresce, escolas, transporte. Enquanto isso, nós temos vazios urbanos que o município pode pensar de forma diferente para trabalhar essa dificuldade e esse problema que se tem. Porque, de fato, nós temos um problema sério em Passo Fundo de Moradia quando nós discutimos que nós temos 50 ocupações. A Secretaria Municipal de Planejamento emitiu parecer contrário à mudança de zoneamento. Este engenheiro, que teve acesso ao projeto, concorda com a decisão. A Droaldo disse que faltam informações, como, por exemplo, o número definitivo de casas que serão construídas. A profundidade dos estudos é que vai nos dar todas as características da área. A gente nunca pode pensar numa área simplesmente pela planificação dela, sabe? Porque a área tem relevo, ela tem declividade, ela tem banhado, tem rio. E ali sim mesmo, como os vereadores falaram, a gente não quer saber de escola perto do banhado. Assim como a gente não quer saber de área pública, que seja destinada a uso público, perto de área inacessível. Então, o próprio projeto ali dentro, existe aparentemente pela fala do propositor e da fala do secretário, que existe em consistência de 400 unidades habitacionais. Então, isso é relevante, né? As coisas têm que estar bem determinadas. Após as manifestações, foram definidos os próximos passos para o trâmite do projeto. O vereador Patrick Cavalcante comentou os principais encaminhamentos. Nós recebemos um documento por parte do movimento da moradia, questionando a legalidade desse projeto sendo aprovado por um projeto de lei de um vereador e não do executivo, a questão do vício. Foi questionado pela comunidade a questão do CMDI, que ou se passou pelo CMDI, sim, passou pelo CMDI, foi aprovado. Mas há umas ressalvas por parte da própria secretária de planejamento, que ela questiona ali que não tem impacto de vizinhança e nem impacto ambiental. Me surpreende que o próprio executivo, que tem que, quando manda para o CMDI, já ter essas informações em mãos, ainda não tem. Eu fico triste de ver o executivo, a secretária de planejamento, mandar para a clima de vereadores um projeto faltando peças. Então, o que nós decidimos, então? A gente vai fazer o encaminhamento ao executivo, fazendo um ofício, um pedido de informação, solicitando informações complementares, qual é o impacto de vizinhança, qual é o impacto ambiental e também como o executivo vem fazendo audiências públicas para a mudança do plano diretor. Se nós votarmos este momento, se nós votarmos esta alteração do zoneamento neste momento, não irá prejudicar a alteração do plano diretor no futuro, que a Câmara vai aprovar. Se não tiver problema nenhum e não estiver dentro da área que será discutido o plano diretor, eu não vejo problema nenhum, desde que as informações cheguem até a caso. Caso contrário, nós estaremos, então, aguardando que venha todo o projeto, o plano diretor, para que a gente possa, no contexto geral, fazer alteração. O que não dá mais é para o nosso plano diretor ser uma coxa de retalho. A gente aprova para os próximos 20 anos e fica toda vez fazendo alterações e mudanças. Então, nós queremos, em definitivo, fazer essa discussão com a comunidade. E no próximo bloco, você vai conhecer as reivindicações dos moradores do Parque do Sol. O vereador Ronaldo Rosa intermediou uma reunião com os representantes do Poder Executivo. E no próximo bloco, você vai conhecer as reivindicas dos moradores do Parque do Sol. Os direitos aumentaram muito. As pessoas estão se esclarecendo mais. Senhores consumidores, vocês têm 90 dias para reclamar de qualquer eletrodoméstico que vocês comprar. 90 dias você tem para ir lá e reclamar. Você é consumidor e comprou um produto vencido. Você pode ir até o local que você comprou e receber o dobro do valor do produto que você tinha comprado vencido. É proibido exigir consumação mínima em bares, restaurantes. Gente, vamos ler o Código de Defesa do Consumidor. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população. Mas a igreja matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. O Jornal da Câmara retorna para destacar uma ação realizada pelo vereador Ronaldo Rosa no loteamento Parque do Sol. Recentemente, o parlamentar intermediou um encontro dos moradores com os representantes do Poder Executivo. O Parque do Sol é um loteamento que foi criado pela atual administração, que a população que nos assiste vai se lembrar que foi de uma reintegração de posse de cerca de 200 famílias que moravam numa área ocupada no loteamento Parque Farroupilha. Houve uma negociação e o Executivo conseguiu retirar todas as famílias de uma área que não era apropriada para moradias e criou um novo loteamento lá no Parque do Sol, onde dotou de infraestrutura, com ruas com asfalto, ruas com cordão. Agora está sendo construída uma escola naquela região da cidade. Já tem um ambulatório novo também, recentemente inaugurado lá. Mas os moradores nos procuraram dizendo que existem reivindicações nas mais diversas áreas. Na área da saúde, na área do meio ambiente, na área do trânsito e também na área de serviços gerais. O parlamentar organizou uma reunião no bairro com representantes de diferentes secretarias. A iniciativa facilitou o protocolo dos pedidos de providências e a constatação dos problemas relatados pelos moradores. Agora, cada caso será analisado e respondido pelos órgãos competentes. Ronaldo Rosa relatou o conteúdo de algumas demandas. Na área da saúde, foi solicitado que se faça lá uma detetização no bairro, que se faça uma higienização no bairro, uma imunização, porque muitas crianças estão sofrendo lá com a presença de mais diversos tipos de bichos. As crianças estão aparecendo com feridas no corpo, muito não se sabe do que, mas possivelmente de alguma infestação, até mesmo de algum inseto que tem naquela região. Então, vai ser feito esse trabalho. Por parte da Secretaria de Serviços Gerais, vai ser feita uma limpeza, um mutirão de limpeza naquele bairro, onde os moradores reclamam que não tem onde colocar o lixo e, muitas vezes, acabam, de forma errada, promovendo queimadas lá, o que prejudica o meio ambiente. Também foi tratada a questão da sinalização no bairro, porque como todas as ruas do bairro foram asfaltadas, é um loteamento novo, infelizmente tem muitas pessoas que não têm consciência lá, os motoristas, e é um bairro que tem muitas crianças, estão correndo demais. Então, também foi colocada a situação de necessidade de quebra-molas e sinalização, principalmente nos cruzamentos. Em março, aconteceu a inauguração do Instituto Pietro, criado na capital gaúcha a partir da história do filho de Beto Albuquerque. E este trabalho foi apresentado pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, em reunião na Câmara de Vereadores. O vereador Saul Spinelli é um dos 55 sócios fundadores do Instituto e integra a diretoria como conselheiro. Agora, o parlamentar faz parte de uma rede que busca a criação de núcleos de transplantes de medula óssea no Estado. É, para mim, um marco no que se refere à construção de políticas públicas ao combate da leucemia e ao incentivo de pesquisa, ao incentivo de criação de núcleos de transplante de medula óssea no Rio Grande do Sul e no Brasil, em todo o território nacional, e principalmente a implementação de políticas para incentivar a doação de medula. Beto Albuquerque, há 10 anos, teve essa tristeza, junto com a sua família, da perda de um filho, vítima da leucemia, que por 14 meses lutou pela vida, e ele fez da dor ser transformada numa luta. Então, esse instituto, ele representa aí o principal objetivo de salvar vidas. A cada ano, surgem 10.500 novos casos de leucemia no país. A cura depende do transplante de medula 100% compatível. O instituto, juntamente com a sociedade civil, terá a missão de promover políticas públicas para melhorar o número de doadores e amenizar o sofrimento de quem vive com a doença. Nós temos aí, por exemplo, um banco mundial de medula de 57 milhões de pessoas, porque o Redome, que é o nosso sistema nacional de doação de medula, o nosso banco nacional, ele está ligado aos bancos internacionais, de outros países, que somam a 57 milhões. Isso já foi um avanço de uma luta do Beto com as autoridades. Destacamos a presença do ministro adjunto de saúde, João Gabardo, que é uma pessoa muito envolvida, preparada, que conhece o tema, envolvido nessa questão. Então, o que nós temos que fazer? É aumentar a questão do banco de doadores, implementar núcleos de transplante e investir na pesquisa. Ou seja, investir na pesquisa que possibilite ali na frente que menos pessoas venham a dar óbito pela questão da leucemia. E também o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo se descobre, mais cedo nós podemos resolver. A violência nas escolas pauta o Câmara Debate de hoje. Você sabe como lidar e combater este problema? Os meus convidados são o doutor em psicologia, Jean von Hohendorf, o representante do CMP Sindicato, o professor Eduardo Albuquerque, e o especialista em direito penal, Gabriel Ferreira dos Santos. Depois do ato agora lá da escola de Suzano, centenas, milhares de manifestações nas redes sociais apoiando os meninos, apoiando os atiradores, achando que aquilo foi muito bacana. Não é surpresa, é extremamente comum a reação de pessoas que vão para fóruns nas redes sociais que preservam a identidade e lá eles trazem à tona toda aquela violência que está guardada nesses meninos que praticam essas ações. Então a mídia, entendendo ela como redes sociais hoje, elas têm um papel preponderante. Sim, o critério midiático, eu preciso dizer para vocês que ele funciona como um elemento de empoderamento. Quando a gente... Como que eu fico famoso? Talvez. Talvez. Eu tenho um caminho que às vezes é um caminho um pouco mais árduo, ele é um pouco mais trabalhoso e eu tenho daqui a pouco uma explosão da minha imagem perante as redes sociais e a mídia como um todo e aí por isso esse empoderamento. O que a mídia fez? Ela colocou a atenção toda nesses meninos que cometeram algo errado. O que eles estavam buscando? Exatamente essa atenção. Então outros meninos que possam estar passando por situações semelhantes opa, talvez se eu fizer isso eu vou ter esse empoderamento que eu quero. Então até teve uma campanha, não sei se vocês perceberam, que a mídia focasse nos heróis desse caso. Então teve aquela professora que tentou proteger algumas crianças. Então por que não dar vazão para esse tipo de história e ficar na história do ente violento? Eu costumo nas palestras que eu dou com os profissionais, porque eles vêm para mim dizendo assim e hoje em dia parece que nada dá certo. Eu falei, não é que nada dá certo, é que tem um viés aí. Avião que voa não vira notícia, só o avião que cai. A gente tem que ter isso em mente, né? Parece que o que vende é a tragédia. Assista ao Câmara Debate hoje, logo após a sessão plenária. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho